Arrume-se comigo, meu aniversário com minha mãe falando atrás E gritando A gente já tinha chegado no camarim e Samy tava começando a fazer meu penteado Eu misturei aqui Gente, a gente já fez a base do penteado Dá pra testar o penteado? Eu tinha mandado uma foto pra ele do penteado que eu queria Mas aí ele achou melhor testar antes de fazer Imagina eu fazer tudo e depois não ficar bom Bora testar Roxo é a minha unha Parece que o camarim foi feito pra mim, porque é tudo roxo Gente, a minha cama nova E bora continuar a fazer a base do penteado, a testar o penteado Eu fazendo palhaçada aí no espelho, porque eu não consigo ficar quieta O que minha mãe queria que eu usasse, gente, é um penteado que mostra a orelha Só que eu tenho trauma com a minha orelha Eu amo a minha orelha, mas eu não amo ao mesmo tempo Por causa que ela achou muito grande Mas eu sou grata por ter orelhas Porém eu queria o penteado também mais menininha, sabe? Tipo assim, que combinasse com o tema Que é tropa da madruga, pijama Ah não, a frente... Deixa eu pegar a rapaz assim? É, assim Assim, né? Hum Tá Porque aí vai ter movimento que eu vou fazer o babyliss ainda, né? Não vai ficar assim Aí Samy já tava terminando de fazer a base do penteado Isso aqui, né? A pança só aqui É isso? É Aí é assim, né, o penteado? Tipo, a base é essa, né? É Então Aqui Presos Essas duas divisões Preso aqui Trança Preso aqui Trança E o cabelo todo no babyliss Não é isso? Sim Pronto Vamos lá Base do penteado feita Agora tira tudo pra fazer o penteado direito Jesus Eu fazendo minhas caras em bocas como a gente tivesse todo o tempo do mundo, né? Relax, baby Mas a gente tava sem tempo, viu, gente? Tava uma correria por esse camarão Minha mãe gritando Porque o horário ela é rígida, viu? E falando do estresse Olha o que chegou aí O estresse em pessoa Gostou, mãe, do quarto? Gostou Tá estressada Minha mãe tá estressada, gente Mas eu tentei ajudar Eu tentei Mostra aí, mãe Minha roupa Minha roupa que eu tava escondendo de todo mundo Minha roupa não Minha pijama, né? Minha pijama pra tropa da madruga Porque sim, gente Na tropa da madruga Todos os convidados têm que usar pijama Minha mãe já foi guardar logo no armário Com a mania dela de organização Aí ela pegou o quê? O meu roupão Eu me queria que eu escondesse meu pijama com roupão E tirar no meio da festa Mas eu já queria ser de pijama já E aí o pijama dela Que demorou um ano pra ela escolher, viu? Eu amei isso daí Eu devia ter filmado dela Escolhendo esse pijama Ela queria o mais barato E eu queria o mais bonito E ela ia vir com o pinho ainda Ia vir com até o pé Até o pé, né mãe? É Aí Samy já tinha feito a escova no cabelo Tava aprendendo pra fazer o penteado Agora a gente tá fazendo babyliss Não é babyliss isso? Babyliss Pra deixar as cachinhas assim, né? Nem precisa passar chapinha, né? Quando é... Não Quando tá com a babyliss Eu tô fazendo... A minha zunha Eu amo roxo, amo lilás Amo rapunzel, amo enrolado Sabe, gente? Tanto que meu aniversário de 15 anos Foi todo lilás Por causa de enrolados Então o tropa da madrugada Não podia ser de outra E minha maquiadora Barra amiga de infância chegou Clara é minha amiga Desde... Não sei nem que idade que foi Mas a gente se conheceu Mais de muito tempo E aí ela se tornou Maquiadora profissional E hoje ela me maquia Ai, não é usado Ai, que exato Gostou? Era só o tal E esse aí só pode ser Só o tal A cara foi ver meu pijama Pra ver se o dela tava usado demais Que era curto, né? Mas o meu também é curto Já deu meu primeiro presente Conseguiu ver, né? Ache boa aí Não, o que que veio aqui? Gente, olha o meu copinho da festa Eu tenho que beber água nesse copo Ó, gente É o meu primeiro presente já É? Abre aí A mãe já deu presente Você nem me deu presente Pois é Ela já é seu presente É verdade Abre, vai Quer comer? Quer comer, é? Eu comendo Língua de gato Muito glam, muito glam Eu quero, eu quero Bota a senha na língua Faz a língua de gato Minha unha, minha mãe Me dá Ai, como é, para Minha unha me dá Essa menina, você não Bota a senha língua Faz a língua de gato Essa dúvida é Assistente Essa dúvida é Organizadora Ela faz isso com o Quiriti Com o Quiriti faz isso Quando eu acho que é tudo servido ela Muito glam Gente, eu acho que vou usar meu cabelo assim agora A frente lisa E atrás que a gente acha Mas tem gente que usa assim É, prancha mesmo É Era moda, sabia? Era Moda 2016 É, era uma moda assim Da frente lisa Mas passava o chapéu Chapéu É Acho que foi uma atriz Em alguma novela Que apareceu assim Minha mãe vai se vestir Antes de mim Aí você vai me pedir Por lá Por lá Ah, é Tipo, a transição É mesmo Fazer com você A própria Maísa aqui pra vocês Vou fazer maquiagem agora com Clara Gente, com o cabelo cacheadinho Eu fico com mais caras de criança Do que eu já tenho Ficou fofinha Estou parecendo mais nova ainda A cara da minha mãe sendo forçada A fazer cabelo Maquiagem Porque ela odeia Ela ama me arrumar Mas ela odeia se arrumar Eu também tô fazendo cabelo Obrigada Obrigada A ficar bonita Clara já começou a preparar A minha pele Esse negócio de maquiagem Principalmente a pele, gente O negócio é incrível A pele é feita Parece que seja outra pessoa Mas a pele ainda não tá feita aí não Gente, olha essa pontua Que perfeita Peraí que eu vou pegar seu colar Pra você botar, tá? Gente, olha que lindo Que eu nem sabia Que eu ia ganhar a Duda Roxo ainda Ai, tá lindo Olha a outra Maísa aí, gente Agora ela pode filmar, né? Sim Agora ela pode filmar Lá em casa eu tenho um babado Que passa na perna Que dá aquele efeito glow Brilho Mas não é brilho, não Fica aparecendo que tá bronzeada Tipo, Glow, beleza É glam Perfeito É, ela pode ter borrado na bolsa Sim Porque passava agora aqui, ó Não, efeito Perfeito Tô pronta Eu não consegui gravar mais Porque o horário tava apertado, gente Mas a sessão de fotos começou Tá aqui, ó Então eu tô filmando Aí, perfeito Samir, eu vou te contratar, eu samir Gente, ficou assim, ó, o final Pronto Gente, eu tô muito feliz que a gente vai fazer madrugada Principalmente porque normalmente Pelo Instagram, eu não sei Mas hoje, principalmente, fica ali Todo mundo aqui Pra já fazer madrugada Daí eu tô muito feliz Obrigado a todo mundo que tá aqui Você tá aí, tu tá aqui Deixa ela sair daqui Rapidinho, só pra não pegar você Tá ótimo aí, viu O horário chegou, é bom que você tá aí Tá ótimo aí Agora, agora Agora Coloquei todo mundo pra sentar nos tapetes Vamos mesmo Porque vai sendo pijama Gente, eu não devia nem ter cadeira Primeiramente Mas é ótimo ter uma cadeirinha, né Porque é festa, pelo amor de Deus E aí eu já tava cortando Cortando não Fingindo que tava cortando o bolo Só pra fazer umas fotos E o bolo é de red velvet Porque é o meu bolo preferido Vai jogando pra cima, rebola no clima Empinha, menina E aí eu já vamo Carrega-me Perdeu-nos um fardo contra Deus Sem dar visita com balanços Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viu, entende, já viu Segui-nos um fardo, segui-nos um fardo Nosso reino é um fardo que ganhou Conquistando o que tem valor Nossa batida e o fim Desde despercebido aqui De pé, de pé, de pé 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 De pé A boca, boca, boca Sem falhar, não está nele É um momento A verdade não está nele A alcança a tropa vai levar um tempo É isso, meu povo Minhas flores, minhas vidas Esse foi um pouquinho da Tropa da Madruga pra vocês Se vocês quiserem me ver mais, tem no Instagram Tem mais fotos, tem mais vídeos, tem mais tudo Beijo